Música Wagner trabalha como agente de trânsito em Jundiaí há 20 anos. De lá pra cá já presenciou milhares de infrações pelas ruas do município. É campeão de ocorrência o estacionamento em local proibido, né? A placa de proibida estacionar em específico, o uso da calçada ainda por veículos para estacionamento que dificulta muito o trânsito dos pedestres e até gera muita ocorrência de atropelamento. O trabalho de fiscalização e orientação aos motoristas, ciclistas e motociclistas é feito de forma bem estratégica. Geralmente os profissionais atuam em pontos de maior fluxo em horário de pico e na região central. Mas quando o assunto é trânsito, a responsabilidade do pedestre também não deve ser deixada de lado. O pedestre também tem sua parte principal na circulação do trânsito do dia a dia. Ele é protegido sim pela legislação, mas ele também tem a sua parte que tem que estar principalmente atrelada a ele. De acordo com a Secretaria de Transportes, em 2012 foram registrados 6.694 acidentes, sendo 37 vítimas fatais. Só no primeiro semestre do ano passado foram 2.830 casos contabilizados e 17 mortes. O perfil de motoristas imprudentes é formado em sua maioria por homens, entre 20 e 39 anos. Já os pontos com mais infrações registradas são as avenidas Antônio Frederico Ozanan, 9 de julho, Jundiaí, Ferroviários e Rodovia Geraldo Dias. O excesso de velocidade lidera as autuações, com mais de 22 mil contabilizadas. Na verdade todos teriam que ter a responsabilidade de um comportamento seguro, desde o pedestre até o motorista. O pedestre atravessando nos locais adequados, as pessoas respeitando o sinal de trânsito, os semáforos. Então existe um desrespeito de uma forma geral. De acordo com a diretora de trânsito, o trabalho de prevenção de acidentes vai além. Um programa de conscientização realizado pela Divisão de Educação e Estatística, atendeu até outubro do ano passado, 47 mil pessoas em ações e palestras. Nós fazemos campanhas diversas em escolas, universidades, empresas. Existe o custo da empresa que ela tem como funcionário que se acidenta, porque ele se desloca com motocicleta ou mesmo com veículo. E ele corre, sofre acidente, fica de licença. Então quer dizer, existe o custo da saúde, todos os acidentes de trânsito acabam caindo nos hospitais, que o município acaba agregando. Então isso tudo tem um custo para toda a população.